Fala, galera! Aqui é Viver Redividendos, dia 23 de outubro de 2021. Estamos aí, meio dia e 21 já praticamente, entrando pra dentro da hora do almoço. Não posso demorar muito porque eu estou com fome, tenho que parar pra almoçar. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou passar um bate-papo com vocês aqui hoje. Nós estamos começando a retomar as atividades do blog devagar. Por exemplo, esse dia mesmo eu fiz podcast. Tem dois episódios já de podcast publicado. Um publiquei aqui no próprio YouTube e o outro a gente fez no Instagram. Lembrando até o pessoal que do episódio 85 até 89 a gente está publicando lá no Instagram no Viver Dividendos. Então entra lá no Instagram, procura lá por Viver Dividendos, você vai achar. Ou lá no nosso blog, né? ViverDividendos.org. Você vai conseguir ver também o podcast ou escutar por lá pra você ficar por dentro das notícias da bolsa. Então estamos retomando com os podcasts, retomando com as postagens. E agora eu quero ver se eu retomo a atividade maior aqui no canal. Então estamos conseguindo organizar a vida novamente. Beleza? A gente vai lançar uma nova série aqui, por isso que eu quero bater esse papo com vocês, pra explicar como que vai funcionar essa nova série, ok? Bom, tem três maneiras de você... A grosso modo, né? Tem três maneiras de você investir na bolsa, né? Geralmente você faz com investimento focado em dividendos, que é o caso do nosso blog, chama Viver de Dividendos, com esse foco mesmo, pra você... O cara trabalha ali ao longo do mês, pega aquela grana que ele ganhou, uma parte ele pega, coloca na bolsa de valores pra aquele dinheiro ali trabalhar pra ele. Então é uma forma inteligente aí de você investir, você vai botar o dinheiro pra trabalhar pra você. E aí aquele dinheiro vai gerar uma renda pra ele passiva, né? O que a gente chama de uma renda passiva. E aí através dessa renda passiva dos dividendos, ele vai aposentar com essa renda, né? Vamos dizer assim, ele vai viver depois a longo prazo com essa renda. E basicamente essa é a minha estratégia aqui com o nome do blog Viver de Dividendos, é viver realmente nos dividendos. Todo o meu patrimônio de aposentadoria eu coloco na bolsa de valores. A minha renda vai vir de lá. Eu acredito que a bolsa de valores vai me render muito mais do que você colocar o patrimônio no INSS, ou no aluguel, em umas casinhas, enfim, por aí vai. Enfim, o que acontece? Essa daí é uma maneira de você investir. Então o cara investe ali focado no longo prazo. Eu particularmente gosto dessa abordagem, utilizo essa abordagem. A outra maneira que tem é você investir com o trader, que aí você vai usar a parte gráfica, né? Você vai lá analisar os gráficos, a variação da cotação do dia. Geralmente é um investimento muito de curto prazo ali, né? Você vai fazer um investimento posicionado ali pra poucos dias. O outro primeiro exemplo que eu dei pra vocês é um investimento mais de longo prazo. Então você tem um investimento focado ali no 30, 40 anos, 20 anos depois, pra você obter esses retornos. São estratégias diferentes, ambas funcionam, cada uma com um objetivo um pouco diferente da outra. A questão do trader até é a porta de entrada pra muita gente na bolsa. Foi a minha porta de entrada, eu entrei pelo trader, né? Eu entrei ali focando o investimento no trader. Mas o problema do trader é que ele tem uma magia ali que ele seduz o cara no começo, né? Só que, cara, é muito difícil de você conseguir operar como trader. Porque qual é o grande problema? O cara, às vezes, ele ouve aquela história do trader, ele conhece aquilo e fala Opa, eu posso ganhar dinheiro do meu computador sem precisar de muito esforço ali, vamos dizer. Só que ele acha que trader é tranquilo, né? Quando você começa a trabalhar... Eu conheço alguns profissionais que trabalham com trader exclusivamente. Cara, o serviço dos caras é muito estressante. Os caras vivem uma tensão muito grande. Então, às vezes, o cara é preferível e fala assim, cara, é porque eu já tô nem essa, não tem como voltar atrás. Mas se eu tivesse outra opção de seguir outro rumo, eu seguiria. Porque, cara, é muito cansativo. Mentalmente, desgasta muito. Chega, você começa a semana já naquela tensão e é muita coisa. E o cara que trabalha com trader, profissionalmente, ele sabe que é puxado. E o cara que não trabalha com trader profissionalmente, que é amador, que é geralmente a grande maioria dos investidores pessoal físico, ele começa ali, ele tem um trabalho durante o dia e ele acha que vai... Consegue conciliar o trabalho dele com esse trader e aí ele vai aumentar a renda dele. Cara, não dá certo. E isso não funciona. Isso aí é cravado que não funciona. Eu tô pensando que a grande maioria das pessoas, quando o cara, com muita sorte, consegue girar, 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 sem sair do lugar, ou, geralmente, a grande maioria acaba terminando perdendo dinheiro. Que foi esse comigo no passado. Eu tentei fazer isso e não dá certo. Você quer trabalhar como trader? Beleza. Você vai fazer um curso de trader, vai aprender análise gráfica, vai focar e vai ficar exclusivamente trabalhando com isso. Aí, show de bola. Bacana. Você vai ganhar seu dinheiro, vai ter sua rentabilidade ali com os gráficos. Ok. Agora você tem um emprego e quer fazer trader junto? Meu amigo, ou você gira sem sair do lugar ou você vai perder dinheiro. Não tem uma terceira opção, uma terceira via pra você. É muito raro. Muito, muito, muito raro. Então, assim, de modo geral, a gente tem essas duas opções e tem uma terceira, que é o trader de valor. Que é esse cara que nós vamos falar aqui hoje. E é essa série que nós vamos lançar aqui no nosso blog. Que é uma série de trader de valor. Esse camarada aqui do trader de valor, o que ele faz? Ele é um cara que vai investir numa empresa focando uma rentabilidade de médio prazo, vamos dizer assim. Não pode ser muito curto prazo, nem pode ser pra vida toda ali, né? Então você tem um médio prazo pra buscar um retorno. Então ele tem um momento que ele vai entrar na empresa e um momento que ele vai sair daquela empresa. É diferente do viver de dividendos. O cara que vive de dividendos, ele quer comprar a empresa e levar ela pra sempre. Óbvio que a empresa no meio do caminho pode ter problema. Aí você vai vender. Mas se a empresa continuar dando bons frutos, você vai continuar com ela na sua carteira enquanto ela estiver te dando bons retornos. Esse é o foco do viver de dividendos. O cara que quer viver é pra aposentadoria. O cara que quer fazer um trader de valor, e muitas vezes esse é o problema de maioria dos investidores. Eles costumam confundir essas coisas. O cara quer viver de dividendos, mas tá fazendo um trader de valor. E o cara que às vezes quer fazer um trader de valor, e acaba fazendo um viver de dividendos. Porque a empresa tá ruim, não tá dando mais nada, e ele continua posicionado nela lá, ainda não consegue soltar ela. É o famoso sócio-torcedor, que a gente tem até um post aqui no blog, não seja um sócio-torcedor. Mas enfim, o pessoal costuma confundir muito essas coisas. Mas o trader de valor, ele tem um objetivo, ele tem uma meta ali pra ele cumprir. Quando chegar naquela meta, ele encerra o trader dele. Então você tem que começar um trader de valor com um objetivo, com um foco, né? Eu no caso aqui, no meu caso aqui, eu estou fazendo o meu trader de valor com o objetivo de comprar alguma coisa. Eu peguei um exemplo aqui, por exemplo, de um Porsche aqui. Vou comprar um Porsche aqui, por exemplo, um carro, né? Então é só uma meta, não quer dizer que necessariamente... Pode ser que talvez quando eu chegue lá no meu foco, no meu objetivo, no meu trader de valor, eu compre realmente um Porsche ali, não tem problema. Mas eu só coloquei ali mesmo só ilustrativo pra gente. Mas o que vai acontecer? Eu vou selecionar 10 empresas. Ao longo dessas 10 empresas, eu vou comprar uma por mês. Quando eu terminar de comprar essas 10 empresas, eu vou fazer uma reavaliação pra ver se, tipo... Beleza, eu vou continuar com as 10 mesmo. Essas 10 estão boas indo, continua boa? Ok. Se eu ver que preciso de mudar, eu vou trocar uma ou outra. E aí a gente vai decidir depois se precisa de colocar mais empresas, ou se vai continuar com essas 10 reaportando nelas e por aí vai. Mas de modo geral, eu vou fazer a primeira seleção ali das 10 empresas, que eu vou montar minha carteira inicial de trader de valor. Bom, essa carteira, ela vai ter esse objetivo que é alcançar esse patrimônio X ali que eu pretendo pra comprar o carro. Quando eu conseguir chegar nesse objetivo, eu vou liquidar a carteira e pronto, vou lá comprar meu carro, teoricamente, e pronto, curtir lá a grana que eu conseguir multiplicar. Pode ser que talvez eu leve, sei lá, X anos pra isso. Não importa. Meu objetivo tá montado e é isso que você tem que ter quando você faz um trader de valor. Porque muitas vezes o cara acaba, às vezes, até confundindo, né? O cara quer fazer um trader de valor infinito, né? Ele quer fazer um trader em cima de um trader em cima de um trader, até fazer um trader milionário em cima de um trader milionário. Então, cara, não tem jeito. Você tem que ter um foco aí nessa questão do trader. E muitas vezes o cara acaba confundindo, né? Que é o que acontece. Eu sempre falo com o pessoal. O cara que investe como trader, ele tem uma carteira tipo essa daqui que a gente tem aqui do X Dividende, né? O X Dividende é uma carteira que a gente tem aqui que o foco dela é pra quem quer aposentado. Construir uma carteira pra aposentadoria. Então, são empresas que, cara, não vai te dar do de cabeça. É uma empresa redonda, bacaninha ali, sem problemas. É uma receitinha de bolo todo meio, todo trimestre. Então, são empresas tranquilas. Geralmente, o cara que é trader de verdade mesmo, ele vai investir ali no trader dele, vai tirar o rendimento do trader dele, vai pegar esse rendimento que ele tirou e vai colocar na carteira de longo prazo dele. Esse é o trader profissional. Não é aquele trader que fica fazendo um trader em cima de trader até um milhão, não, entendeu? Esse aí é um maluco da cabeça aí que não sabe nem o que tá fazendo, entendeu? O cara tá mais perdido que segue em tiroteio. Então, geralmente, esses caras, eles usam uma carteira de longo prazo como um apoio ali pro trader dele. Então, sei lá, vamos dar um exemplo assim. Você tem 500 mil pra você operar de trader. O pessoal gosta de exemplo, né? Gatilho, hacker. A galera gosta do hackzinho. Você tem 500 mil pra você operar de trader. Aí, vamos supor que você operou lá ao longo do mês, chegou no final do mês, você tá com 550 mil. Você vai pegar aqueles 50 mil, sei lá, por exemplo, 25 mil. Eu vou colocar nos meus gastos, vou pagar as minhas despesas. E os outros 25 mil, geralmente, o trader pega e coloca na carteira de aposentadoria dele. Porque ele sabe que ele não vai conseguir aposentar com o trader. Não tem como você aposentar com o trader, meu amigo. O trader é estressante. Isso te deixa nervoso. Então, cara, você vai estar com 80 anos fazendo trader, você vai infartar, cara. Ou tu vai perder o time. Então, o cara sabe disso. O cara que é trader profissional sabe que ele tem que ter uma carteira ali pra aposentadoria dele. Uma carteira muito mais light. Então, essa é a carteira aí, por exemplo, com esse foco. É do X-Dividend. Eu até pensei assim, pô, vou colocar essa série do trader de valor lá no X-Dividend. Eu falei assim, não tem muito a ver. Porque o foco do X-Dividend lá é longo prazo, é aposentadoria. Então, eu falei, vou colocar na parte pública do blog, que aí todo mundo fica vendo. Até bom que serve de estímulo pro cara que tá querendo começar a investir. Pô, vou estar começando uma carteira nova. Pô, é uma boa oportunidade pra você ir acompanhando, tentar começar uma carteira você também. Construir a sua carteira de investimento. Serve de motivação. Então, eu falei assim, vou deixar público lá pra todo mundo. Bom, o que a gente tem pra falar aqui ainda? Aí, a gente vai selecionar essas 10 empresas, vamos fazer a compra. A compra a gente vai fazer ao vivo, que é uma parada importante, cara. Uma parada mega importante. Porque muita gente, às vezes, opera e, cara, tem um monte de gente vendendo curso, vendendo indicação de empresa, mas não sei o quê. Cara, mas esses caras não fazem. Você não consegue ver o que o cara investe. O cara te vende uma coisa, mas ele mesmo não investe naquilo. Então, eu não gosto disso. Eu não confio em investidor que não abre a caixa preta dele. Pro cara, pra mim, ter crédito, ele tem que falar, cara, essas aqui são as ações que eu tenho. É isso que eu tenho em cada uma dessas ações. Pronto. Aí, eu começo a dar crédito pro cara. Se o cara não faz isso, não abre a caixa preta, pra mim, não tem crédito. Isso é uma questão minha, pessoal. Tem gente que se sente confortável e um cara falar pra ele, fulano, empresa aí é muito boa. Mas ele não sabe se o cara colocou grana naquela empresa ou não. Tipo, tem cara que se sente confortável com isso. Eu não me sinto. Eu me sinto, assim, com o pé atrás com essa situação. Então, eu não dou crédito pra esse tipo de gente. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Então, eu prefiro aqui estar postando aqui. Vou trazer aqui meus resultados. Vou comprar e vou executar isso ao vivo aqui pra vocês. Não vai ter remixagens, não. Então, aqui, pra vocês verem minha carteira aqui na Évanon. Essa aqui é a corretora que eu vou utilizar. A Évanon é uma corretora parceira nossa do blog. Tem até, você tá vendo, às vezes, pô, como é que eu faço pra abrir uma conta na Évanon, pra viver? Bom, cara, é muito simples. Tem até um link aqui no nosso blog, é o Parceiros. Aí tem sua primeira corretora de valor nos Estados Unidos. É uma corretora americana feita pra brasileiros. Você vai ver aqui no meu dia a dia, aqui, quando estiver comprando as stocks e tal, você vai ver que eu vou estar operando pela Évanon aqui. Cara, muito fácil, muito prático, muito simples de operar. Não tem mistério. Então, eu vou até fazer um câmbio aqui semana que vem. Não sei se eu vou conseguir fazer semana que vem. Semana que vem eu devo estar de viagem. Mas vou tentar ver se eu consigo fazer na próxima. A gente faz um câmbio de teste aqui. Eu já vou mandar a minha grana pra cá, que tá zerada aqui, ó. O meu saldo no Brasil. Depois eu vou fazer o câmbio pros Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tenho lá 11 doletas lá de saldo. Que é... Não sei se vocês viram os vídeos que eu fiz lá atrás da Évanon comprando o Health Income. Tá aqui até hoje na Évanon. O meu Health Income aqui, ó. Paguei 163 dólares, ó. Tá com bom rendimento, ó. 227 que eu tô na carteira. Tem que render o maneirinho, menino. Mas, enfim. É... Olha lá. Assim. 31% de lucro. Isso aqui, ó. Não é... Não é trader de valor. Mas tá melhor porque é muito trader aí, meu amigo. Sem mexer numa empresa que é focada em... Pra viver de dividendos. Cara, tá me dando esse retorno. Imagina a brincadeira que a gente não vai fazer aí com as empresas focadas pra retorno de... De curto prazo aí pra caída de valor. Mas a gente vai começar a operar aqui pela Évanon. Eu vou mostrar pra vocês aqui as operações do Mica Funcionais. Então a gente vai fazer a compra da ação aqui. Eu vou mostrar pra você qual o valor que eu tô colocando em cada uma das ações. E por aí vai. Então tudo detalhadinho ali. Vou colocar uma postagem no blog pra ir acompanhando essa rentabilidade. Aqui o foco é outro. Trader de valor tem que acompanhar a rentabilidade. Não tem como. Eu não vou ter como fugir dessa questão da rentabilidade. Peraí que pra longo prazo eu acho um absurdo acompanhar a rentabilidade. Como você já sabe. A rentabilidade leva ao jeito de patrimônio. Eu não curto muito acompanhar a rentabilidade dos ativos. Faço isso uma vez por ano. Mas trader de valor é diferente. Então é outro objetivo. É que eu falei. Que muitas vezes o cara confunde as coisas. O cara acha que ele quer fazer um investimento pra longo prazo. Pra aposentadoria. Mas usa a estratégia de trader de valor pra isso. Não é o ideal. É isso. O cara tem que saber trabalhar essas coisas aí. Beleza? Então de modo geral. A gente vai fazer as operações todas pela Evon. Abre a sua conta na Evon. Se você ainda não abriu. Aproveita pra ir junto com a gente. Vai montando sua carteira. Construindo junto aí. E lá no nosso blog tem um link. Que você consegue ganhar 10 corretagens grátis. Se você abrir pelo nosso blog. Então você vai estar ajudando o blog. E vai estar se ajudando também. A gente vai ter um desconto ali no início. Beleza? Então vale a pena. Bom. Se vai dar certo ou não. Como é que vai funcionar essa coisa aí? Viver. Qual é que é essa ideia do Porsche? Ó. Hoje atualmente eu tenho esse carro aqui. É um Uno praticamente. É um Mobi. É um dos carros mais baratos que tem no mercado. Fui lá na Fiat, comprei. Nem sei quanto que custa. 40, 50 mil reais. E aí. Pá. Beleza. Era o que eu tinha pra comprar na época. Porque não tinha como comprar um carrão. Eu tava começando uma obra e tal. E aquela coisa vindo pro Brasil. De um divórcio. Vindo de um divórcio e tal. E aí eu falei assim. Pô. Vou comprar um carrinho mais simples. Porque eu não sou muito de ostentar. Eu não gosto muito dessas coisas. Mas cara. Eu adoro o carro. Tipo assim. O carro pra mim é uma parada que. Eu gosto de andar no carro maneiro. Então. É. É meu estilo. Eu respeito quem é o cara que também não quer andar. O problema é que as vezes a pessoa acha que tipo. A coisa que ele faz. É a verdade universal. E todo mundo tem que ser igual a ele. Então. Tem um cara que não gosta de carro. Que ele acha um prejuízo comprar carro. E ele fala. Você é maluco? Comprou um carro? Não sei o que. Vai gastar dinheiro com um carro? Não sei o que. Tem que andar de ônibus? Não sei mais o que. Não sei o que. Pô. Beleza. Você quer andar de ônibus? Vai lá. Você tá feliz com isso? Show. Tem um cara que gosta de carro. Deixa o cara comprar a porra do carro. Qual o problema do cara comprar o carro? Então assim. Tem uns caras que ficam cagando. Rega demais na internet. Tipo. Ah. Dá estresse. Mas enfim. Você já sabe como é que eu sou nervoso. Aí eu falei assim. Vou comprar um carrinho simples. Depois eu melhoro o carro. Mas o meu sonho mesmo é esse menino aqui. Comprar um Porsche. Ele já passou. Na verdade. O Porsche seria além do meu sonho. Se eu tiver um Mercedes. Eu já tô satisfeito. Uma Mercedesinha já pra mim já tá bom demais. Mas enfim. Vamos colocar o trade de valor. Vamos que sonhar alto no trade de valor. Vamos botar aí. 800 mil reais. Essa é minha meta. Eu vou juntar 800 mil reais. Pra comprar esse Porsche vermelho aí. Inclusive meu Mobi também é vermelho. Não gosto do PT. Vocês sabem que eu odeio PT. Mas a cor vermelha. Eu sou fã. Gosto da cor vermelha. É igual os caras aqui. Cara. Na Alemanha. Eu falo assim. Meu Deus. Como é que o cara faz isso aqui? O cara me passa com a Ferrari prata. Eu falo assim. Meu Deus. Lá na cidade. Lá onde eu morava. Além do seu Dorf. Cara. Era tipo. Tinha muito carro top lá. Muito carro top. Muito carro maneiro. Esportivão assim. Aí os caras compravam a Ferrari branca. Eu falava assim. Mano do céu. Cara. Um carro desse. Você comprou um carro. Tem que ser amarelo. Verde. Fluorescente. Vermelho. Tem que ser aquela cor assim. Para tipo. Bah. Caralho. Olha a Ferrari vermelha. Sabia. Ferrari amarelo. Aí o cara chegava com a Ferrari prata. Falava. Cara. Meu Deus. O cara é maluco. Velho. Acho que a Ferrari devia até proibir. De vender uma Ferrari branca. Prata. Preta. Pô. Tem que ser coloridona. Cara. Para dar. Pô. Dar presença. O carro top. Então assim. Eu acho que o carro esportivo tem que ser colorido. Velho. Tipo. Tem que ser. Não tem jeito. Mas enfim. A gente vai juntar os 800 mil. Para comprar o Porsche. Nossa meta aqui é sair do Uno para o Porsche. Vou fazer um slogan depois que a gente conseguir. Vou dizer assim. Como sair do Uno para o Porsche. Vai ser. Vai ser maneiro. Mas vai acompanhando a gente aí na saga. Mesmo que você não seja um cara que gosta de fazer trade de valor. Vai acompanhando a gente aí. Porque vai ser legal. Às vezes pode ser que não dê certo. Tem muita gente que está torcendo para mim. Para que eu quebre a cara nesse negócio. Que eu não consigo. Que eu pego até o meu Uno. Meu uminho aqui. Esse viver de venda. Vai vender até o Uno para pagar as dívidas. Tipo. Tem os caras que. Cara. Quando tive um problema na empresa. Que eu postei aqui no blog. Aqui. Caraca. Os maluco. Soltaram fogos. Velho. Falaram. Bem feito. Você merece mesmo. Não sei o que. Os caras me odeiam mesmo. Com todas as forças. Mas vai acompanhando. Até você aí que me odeia. Que eu sigo. Esses aí que me odeiam. São os que mais acompanham o blog. Esses aí. Cara. Eles acompanham todos os vídeos. Só para dar dislike. Mas eles estão ali em todos os vídeos. Mas vai acompanhando. Que é maneiro. Maneiro. Não sei se isso mesmo vai dar certo. Tipo. Eu tenho essa característica de um blog. Eu às vezes posto as paradas aqui. E nem sempre. Tudo que eu posto. Vai dar 100% de certeza. Porque cara. Meu blog. Sou eu. É a minha vida. Pode ser. Que dê uma merda. Tipo. Os caras ficam escondendo as coisas. Os caras desativam o blog. Quando a coisa não dá certo. O cara. Tem medo de falar que não deu certo. Cara. Não deu. Às vezes não aconteceu. Não rolou. Então é. Eu não tenho vergonha. De fazer as paradas. Quando não dá certo. Por exemplo. Quando eu. Decidi em migrar lá atrás. Eu não sabia que. Tipo. O meu casamento. Eu tenho que acabar no meio do caminho. Minha ex-esposa. Com a minha filha. Continuaram na Alemanha. Mas eu. Optei por vir para o Brasil. Falei. Vou vir para o Brasil. Passar uma temporada aqui no Brasil. Depois eu decido. Minha vida. O que eu vou fazer. Mas assim. Cara. Minha vida é cheia de altos e baixos. Entendeu. A imigração mesmo. Quando eu fui tentar emigrar. Não deu certo. Eu fiz para o Canadá primeiro. Não sei se o pessoal lembra. Deu B.O. Aí. Pô. Tentei depois de novo para a Europa. Mas uma coisa é certa. Quando eu travo uma meta. Coloco um objetivo. Eu vou correr atrás dele. Para conseguir. Quando eu estava. Por exemplo. Eu coloquei lá. Pô. Quero fazer o meu primeiro milhão. Quando eu cheguei no primeiro milhão. Passou. Acho que alguns meses depois. Tive que comprar o terreno da sede nova da empresa. Eu caí para 800 mil de novo. Eu falei. Caralho. Não é possível. Agora. Consegui chegar no desgramado do milhão. Perdi de novo. Depois. Depois. Consegui passar de novo para o milhão. Veio a crise do corona. Jogou para baixo de novo. Aí agora. Estou lá. Nem sei quanto que eu estou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou pegar o meu programa financeiro aqui. Aí. 1 milhão e 833. Ó. Da crise do corona para cá. Eu ganhei quase 1 milhão. Meu amigo. Se você for ver lá. Antes da crise. Como é que estava o meu patrimônio. E olha agora para cá. Para você ver. Foi quase 1 milhão. De valorização na minha carteira. Então assim. Foi um. Aqui. Foi aqui que deu bem. Até outubro. Deu uma queda. Não. Foi aqui. Estava em novembro. É porque. Estou confundindo os anos aqui. Esse aqui é do corona. Aí. Pô. Estava em novembro. Lá. Caiu. Aí. Depois veio a crise do corona. Caiu mais ainda. Ó. Bonita. Boa hora o menino. Então. Assim. Eu. Eu. Cara. Geralmente. Quando eu tento. Travo uma meta. Eu corro atrás dela. Eu tento chegar nela. Pode ser que talvez não consiga. Pode ser que dê errado. Mas eu vou. Vou. Vou correr atrás dela para alcançar. Entendeu? Com todas as minhas forças. Isso. Vai acompanhando. Porque. Vai ter problema. Vai ter BO. Entendeu? Não tem jeito. Mas eu já fiz já. Trader de valor no passado. Cheguei a fazer aqui. Aqui tem um post. Aqui que explica. Tudo sobre trader de valor. Nesse post. Que eu vou publicar. Aqui junto com esse vídeo. Vou anexar esse vídeo. Aqui nesse post. Aqui do. Trader de valor. Um Porsche. Trader de valor. Um Porsche. Que é a nossa meta aqui. De comprar o Porsche. Mas. Aqui nesse vídeo. Explica sobre. O que é um trader de valor. E como fazer um trader de valor. É bem diferente. Se investir em uma empresa. Focando em dividendos. Eu vou fazer o primeiro vídeo. Da primeira empresa. Que a gente selecionou. Vocês vão ver que. O case da empresa. É muito diferente. Daqueles que vocês estão acostumados. Tá? Bom. Aqui tem muito material. Já de trade de valor. Aqui no blog. São aí. Quase duas páginas aí. Vamos botar uns 20 posts aí. A gente fazia um trade de valor. Com a Manhattan. Ó. Se você bater a tag man. Você vai descobrir aí. Tem. Vou colocar uma tabelinha. Igual essa daqui. Que eu tenho aqui. Com a lucratividade. E tal. Aquela lucratividade lá. Da Manhattan. Tá aqui. Vários posts de compra da Manhattan. Foi pra imigração. Esse trade de valor que eu fiz na Manhattan. Foi pra ajudar. A cobrir os custos da minha imigração. Lá no começo. Lá atrás. Lá em 2015. Lá em 2015. Então aí. Tem seis anos praticamente. Já. Foi pra cobrir esses custos iniciais da imigração. Esse trade de valor. Pode ser que talvez eu monsiga chegar nos 800. Mas sei lá. Ele me dê. X de ganho. Me ajude a comprar o carro. Não necessariamente precisa ser o porte. Pode ser um outro carro. Mas enfim. Vamos. Vamos trocando barco com o ninho aí. Até quando eu conseguir. Ou tiver sapo pra ir usando o ninho. E aí. Quando eu falar assim. Ah pô. Vou comprar o carro agora. Aí eu liquido a carteira do trade de valor como tiver. E vou lá comprar o carro. Espero que esteja bem a carteira. Historicamente. Eu já tive bons resultados com o trade de valor. Então assim. Não é uma. Não é uma garantia de que vai continuar. Mas. Assim. De modo geral. Cara. É fogo. Mas. O mercado de ações não tem nada prometido. O cara que te promete alguma coisa lá. Fica. Fica ressabiado. Mas a ideia é essa daí. A gente vai fazer. Começar essa série aí. Do trade de valor. Vou fazer a próxima postagem. Já fazendo o câmbio lá. Com a Évano. Acompanha lá na Évano. Abre a conta na corretora. Aproveita também. Pra você ir fazendo junto com a gente. E vai. A gente vai seguindo essa nova saga aí. Da sua nova série aí. Do trade de valor. A gente vai. Publicando os material aqui no. Vou tentar fazer vídeo com mais frequência aqui no canal. Espero que eu consiga. Se o meu serviço deixar. Porque as coisas da empresa estão em correria muito grande. Mas acho que vai dar certo. A gente tenta aí. Às vezes eu fico de madrugada. De noite. Eu gravo no sábado aí. Gravo no domingo. Pra você ver minha vida. Como é que é corrida cara. Mas a gente vai. Vai trazendo os conteúdos aí. Pra vocês aí. E. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. Valeu.